Muita gente fala sobre comprar criptomoedas, porém, na hora de vender, algumas pessoas podem ficar inseguras e não saber exatamente o que fazer. Por isso, eu estou trazendo esse vídeo pra você. Salve, salve, galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como você pode vender as suas criptomoedas e tokens que estão aí no seu Metamask e receberem PIX na sua conta bancária. O procedimento é extremamente simples, mas ao final desse vídeo eu vou deixar algumas dicas e alguns avisos relacionados à segurança. Para transformar as moedas e tokens que estão na sua carteira em reais e receberem o PIX na sua conta, você vai precisar de uma boa corretora de criptomoedas que faça isso. Essa daqui é a nova DAX, uma das maiores corretoras do Brasil, e você vai precisar criar uma conta nessa corretora, e eu vou deixar o link de cadastro aí na descrição. Um aviso aqui, a conta bancária que vai receber o PIX, que vai receber o valor em reais das criptomoedas, precisa ser do mesmo titular que está criando a conta na corretora Nova DAX. Ou seja, se eu, Vinícius, vou receber o valor na minha conta bancária, eu também preciso criar uma conta no meu nome na corretora. Viu a sua conta? Beleza! Você vai precisar agora verificar essa conta. Clique nesse bonequinho no canto superior direito e clique aqui na opção de verificação. E aqui, você deverá anexar e enviar alguns documentos para validar os seus dados na corretora. E lembrando, só depois que a sua conta estiver verificada, que você vai conseguir fazer o PIX do saldo que está na corretora para a sua conta bancária. Mas fica tranquilo que geralmente essa verificação não demora muito. Você deverá receber a confirmação dessa verificação no e-mail cadastrado, então basta ficar de olho. Depois que a sua conta for confirmada, você vai precisar verificar quais as criptomoedas que você quer vender, qual rede blockchain que ela está e se a corretora aceita ela. Mas fica tranquilo, se a corretora não aceitar a moeda específica que você quer, nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução. Olhando aqui as minhas criptomoedas e tokens. Eu tenho MATIC, tenho um pouco de USDT e tenho um pouco do token SAND. E todas elas estão na blockchain da Polygon. Se a sua estiver em outra blockchain, não tem problema, porque você vai entender a lógica. Então o que eu vou fazer aqui? Vou acessar aqui minha conta na corretora, vou na opção Deposite. Primeiro eu vou conferir se aceita o USDT. Então eu cliquei em USDT na opção Deposite e aqui eu vou selecionar a rede. Vamos ver, tem a blockchain da Polygon, Rede Polygon. Então ela aceita o USDT na Rede Polygon, tudo ok. A MATIC também provavelmente aceita na blockchain da Polygon, afinal ela é a criptomoeda oficial principal dessa blockchain. Então tem aqui a blockchain da Polygon na opção de Deposito de MATIC. Agora vamos ver o SAND. Deposito, opção Token SAND, selecionar a rede. Não tem a rede da Polygon, só tem a rede Ethereum. Então o que eu devo fazer? Por mais que a corretora aceite MATIC na rede da Polygon, aceite o USDT na rede da Polygon, ela não aceita o Token SAND na rede da Polygon. Então você não deve enviar nesses casos. Porém, eu posso trocar o saldo que eu tenho em SAND por USDT ou MATIC utilizando uma corretora descentralizada. E lembrando, você vai precisar adaptar essa situação à sua realidade, de acordo com o token que você tem e a blockchain que ele está. Essa daqui é a Uniswap, uma das maiores corretoras descentralizadas que nós temos no mercado. Através dela eu consigo trocar um token por outro dentro da mesma blockchain e sem sair da minha carteira. Deixa eu te mostrar, eu vou clicar aqui em Launch App e lembrando que todos os links necessários estarão aí na descrição. Aqui no canto superior direito eu já conectei a minha carteira e já selecionei aqui a blockchain da Polygon, que é onde eu tenho saldo. Então o que eu quero fazer? Eu quero justamente trocar aqui o SAND, o Token SAND que não é aceito pela corretora, por um token que é aceito. Eu vou trocar aqui já por MATIC que fica mais fácil, assim eu mando tudo junto. Então eu vou trocar o máximo de SAND que eu tenho por Token MATIC, por Criptomoeda MATIC, aliás. Então eu vou clicar aqui na opção Trocar, Confirmar Troca. Às vezes você vai precisar fazer mais de uma confirmação, caso seja a primeira vez que você está tendo essa interação. Aqui quando tiver esse número vermelhinho, você clica em Máximo e ele vai ficar no valor do token que você está trocando. Então eu estou trocando 3 Token Sands, ele vai aparecer aqui 3, tá? Se no seu caso aparecer um número diferente, você apaga e coloca o saldo exato que você está fazendo a troca. Então eu estou trocando 3 Token SAND por um pouquinho de MATIC. Vou colocar o seguinte, vou colocar aqui aprovar, vou aguardar um pouquinho. Como vocês podem ver aqui, troca com sucesso. E ali em cima aparecia até um resumo, né, que eu troquei SAND por MATIC. Aqui na parte de troca, em cima, você seleciona a moeda que você tem saldo e embaixo a moeda que você quer receber. Mas lembre-se que você vai precisar de um pouquinho da moeda principal da rede, que no caso, Polygon é a criptomoeda MATIC para pagar a taxa dessa transação. E agora, olhando o saldo aqui na minha MetaMask, ok? Podemos ver na parte de tokens que eu não tenho mais cent, eu tenho um pouco mais de MATIC, então já troquei. E tenho aqui o STT. Resumindo, eu já resolvi o meu problema da corretora não aceitar o meu saldo. E como eu disse pra vocês, tá, esse procedimento serve também para outras redes blockchains, no caso como Ethereum, Arbitron, Optimism, Base, BNB Chain, Avalanche e Celo. Todas elas são compatíveis com a Uniswap. E galera, geralmente o USDT é amplamente aceito e mais de uma blockchain. No caso da nova DAX, aceita ali o USDT na rede Ethereum, na rede Polygon, na rede BNB Chain e algumas outras. Mas é sempre bom você conferir se o token que você tem ou o token que você vai trocar é aceito pela corretora na rede blockchain que ele está. Agora, voltando aqui na corretora, eu vou na opção de Deposite e vou escolher o USDT. Por que eu não vou enviar MATIC primeiro? Porque basicamente, na rede da Polygon, eu preciso de MATIC para pagar taxas de rede. Ou seja, para enviar o USDT, eu preciso ter um pouco de MATIC para pagar a taxa da blockchain. Se você está na BNB Chain, por exemplo, você vai precisar ter um pouco de BNB para pagar a taxa da blockchain. Então, se eu tivesse zerado o MATIC aqui, eu não conseguiria enviar o USDT. O mesmo vale para as outras redes. A moeda principal, geralmente, é utilizada para pagar as taxas de rede e você não pode ter ela zerada. Então, já selecionei aqui na corretora Depósito de USDT, vou selecionar a blockchain da Polygon. Afinal, minhas moedas estão na blockchain da Polygon, só podem ser enviadas para a blockchain da Polygon, ok? Então, peguei aqui o endereço. É interessante vocês ficarem de olho também no valor mínimo de depósito, que no caso aqui desse exemplo, tá? É dois USDTs, dois dólares, mas eu estou enviando mais do que isso, então não terei problemas. Então, já abri aqui o meu Metamask, vou esperar carregar os tokens. Carregou aqui, eu vou clicar no USDT, opção Enviar e vou colar o endereço. Aqui tem um ponto de atenção, é sempre bom você conferir o começo e o final do endereço, para ver se ele copiou e colou corretamente. Então, aqui ó, 0xAEC, o começo, 0xAEC54, tá certo? Final 55047B, final 55047B. Então, o endereço foi copiado e colado corretamente. Vou enviar tudo aqui de uma vez e vou colocar a opção de seguinte. Ele vai me cobrar aqui uma taxinha em MATIC, como vocês podem ver, tá? Eu vou confirmar novamente e vou aguardar a confirmação na blockchain. Aqui, eu já vou deixar outra dica, que seria para o final do vídeo. Mas caso você esteja com receio de fazer uma transação, faça a transação do mínimo possível. No caso lá, era o mínimo 2 dólares. Então, se você está com medo de fazer, transfere lá só 2 USDTs, espera chegar, espera dar tudo certo, para depois transferir o resto. Assim, se você fizer algo errado, você já vai perceber logo de cara com um valor muito menor. Pronto, já recebi a notificação aqui no e-mail do celular e também a notificação aqui na minha conta da corretora que o depósito foi realizado com sucesso. Então, basta eu vir aqui na opção de ativos, rolar um pouquinho para baixo, né? Que eu já vou anotar aqui o meu saldo em USDT. E agora, eu vou fazer o mesmo com a MATIC. Então, opção deposite, vou pesquisar aqui por MATIC, ok? Que é a que eu quero depositar agora, selecionar a rede Polygon, que é onde ela está, vou copiar o endereço, vir aqui no meu Metamask, selecionar aqui na parte de tokens o token que eu quero enviar, colocar a opção enviar, vou colar o endereço, vou conferir, tá? O começo e a parte final do endereço, já estou vendo que está tudo certo. E agora, eu vou enviar o máximo. Vamos supor aí que você não vá mais usar essa carteira. Mas lembrando, se você pretende utilizar a carteira no futuro, é sempre bom deixar um pouquinho ali na moeda principal para pagar taxas de rede no futuro, caso seja necessário. Eu, no caso aqui, vou zerar essa carteira, vou colocar aqui a opção de seguinte, e vou confirmar essa transação. Vai ter aqui uma taxinha de gas e MATIC. E pronto, ele já está enviando, basta eu aguardar a confirmação na blockchain. Aguardei mais um pouquinho e pronto, confirmado o depósito de MATIC. Como vocês podem ver aqui na parte de ativos, a criptomoeda já está no meu saldo na corretora. Agora que as moedas já estão na corretora, nós precisamos apenas transformá-las em reais para sacar para a nossa conta bancária. Você vai ter duas formas de fazer isso. Se você já está acostumado ali com o book de ofertas, já interagiu com isso, entende um pouquinho, você pode utilizar aqui a opção de negociações, ok? Escolhe aqui o par BRL e aqui você consegue vender as criptomoedas que você tem de saldo por real. Mas caso você queira algo mais simplificado, basta você vir aqui na opção compre cripto e alterar aqui a opção de comprar para vender. E aí é só você vir aqui, pesquisar a moeda que você tem de saldo. Vou vender aqui, por exemplo, o SDT. Então cliquei aqui, o SDT, vou vender ele aqui, vou arrastar essa barrinha aqui para o valor máximo, tá? Eu quero vender tudo e clicar aqui em venda imediata o SDT. Vou confirmar, ele vai me dar um resumo aqui, tá? Vou confirmar e ok, transação foi concluída. Agora aqui na parte de ativos, né? O meu saldo está em Fiat, meu saldo está em real, BRL. Nessa parte aqui, basta ao lado de BRL eu clicar na opção sacar e ele já vai me transferir aqui, onde eu tenho a opção de Pix, Ted or Doc ou conta digital. Conta digital aqui no caso é para outros usuários da corretora Novadax que tem ali um cartão da Novadax. Isso pode ficar de assunto para um próximo vídeo, mas basicamente você pode aqui sacar via Pix, bastando adicionar a sua chave, selecionar a sua chave e finalizar a operação. Geralmente o Pix ocorre bem rapidinho e você recebe ali o valor na sua conta, porém é bom lembrar que precisa ser a conta do mesmo titular do criador da conta na Novadax, ou seja, CPFX na corretora Novadax, CPFX na conta bancária que irá receber o valor. Como vocês viram, procedimento simples, mas podem surgir sim algumas dúvidas, principalmente com algumas variáveis de outros tokens. Se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para você colocar aí nos comentários. Sempre que possível, eu vou respondendo você. Mas como eu prometi, eu vou deixar aqui alguns avisos. Primeiro, sempre confira a compatibilidade de token e de rede blockchain. Seja na hora que você vai enviar para a corretora, precisa ser o mesmo token e a mesma rede blockchain ali que o saldo está, e seja também na hora de sacar. Se você vai receber ali em uma carteira, essa carteira precisa receber nos mesmos padrões que estão sendo enviados pela corretora. Principalmente na hora de sacar da corretora. Não adianta você querer sacar numa rede que está mais barata para receber em outra rede. Isso não funciona. Segundo, caso você esteja inseguro, faça a transação com o valor mínimo aceito. Como vocês viram ali na corretora, o mínimo aceito de depósito de USDT na rede Polygon é 2. Então você pode ali depositar 2 USDT na rede Polygon, no caso, para testar, para ver se você está fazendo tudo corretamente. Depois que deu tudo certo, você pode fazer o resto. Mas enfim, então é isso. Talvez surja mais alguma dúvida, como eu disse, mas é só deixar aí nos comentários. Mas se você que está assistindo gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma e te deu mais segurança para vender as suas criptomoedas, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e também guardar esse vídeo para aquele amigo que precisa desse conhecimento. E outra coisa, você sabia que nesse canal aqui você encontra um investimento muito bom que você não precisa gastar dinheiro? Não sabia? Esse investimento é justamente a sua inscrição aí embaixo e ativação do sininho. Você investe isso e sempre recebe informações e novos conteúdos para você aprender ainda mais sobre o mercado cripto. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho